Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de Git falando sobre os repositórios. Bem, o que é um repositório? O repositório é um local de armazenamento, um diretório, uma pasta, onde o projeto e as suas alterações são mantidas, são gravadas. E para cada projeto que você gerencia pelo Git, você vai ter um repositório diferente no seu sistema, ou seja, uma pasta diferente para esse repositório. Sempre que criamos um projeto novo, nós seguimos os seguintes passos. Primeiramente a gente cria um diretório para armazenar o projeto, a gente entra no diretório, é opcional, não é necessário fazer isso, mas é recomendável, e aí a gente inicializa o repositório do Git dentro daquele diretório. Dá para inicializar sem estar dentro dele usando o comando apropriado. E aí, a partir desse ponto, você vai ter o repositório criado no seu sistema e dentro desse repositório, você vai ter um subdiretório oculto, chamado de .git, onde serão guardadas, armazenadas, todas as informações ou os dados de alteração e os snapshots do seu projeto. Ou seja, o controle de versão basicamente é feito nesse diretório, nesse subdiretório. A área fora desse subdiretório .git é o que a gente chama de diretório de trabalho, que a gente já citou, inclusive, em um vídeo anterior. E no diretório de trabalho é onde ficam armazenados os arquivos que você vai alterar, os seus arquivos de trabalho, como, por exemplo, o código-fonte de uma aplicação. Portanto, é a área onde a gente interage diretamente com o projeto. A gente vai também lembrar que existe uma staging area, que é o local para onde os arquivos vão antes do snapshot ser criado, ou seja, antes do controle de versão ser efetivamente aplicado a esses arquivos. Somente os arquivos que estiverem nesse local específico é que vão para o snapshot, ou seja, aqui tem as suas versões controladas. E a gente seleciona os arquivos que serão colocados na staging area antes de fazer o commit. E o commit é que vai criar o snapshot do projeto, o instantâneo do projeto, com as alterações e as versões todas registradas. O commit também grava informações, por exemplo, sobre o autor, quem realizou aquele commit, a data, coloca um nome para o commit, um nome de identificação, para que a gente possa futuramente olhar isso em log, e assim por diante. O estado anterior do projeto, depois de você ter feito um commit, é chamado de pai. Então, na verdade, os snapshots do projeto, eles são ligados entre si por um relacionamento de pai e filho. O pai dá origem a um filho. E o conjunto de commits relacionados a gente vai chamar de branch. Num outro vídeo a gente vai explorar mais a fundo o conceito de branch e ver os comandos relacionados. Além disso, é possível combinar branches, utilizando um conceito chamado de merge, para fazer um commit que tenha dois pais. E a gente também vai explorar isso num vídeo mais apropriado. Todo commit é identificado por um nome, que é uma string de caracteres, obtida por um hash do commit em si. Esse hash é uma operação matemática criptográfica, utilizando um algoritmo SHA-1, que vai gerar um nome único que nunca, jamais, irá se repetir. Assim a gente consegue identificar todos os commits com facilidade e segurança. Bem, a gente vai fazer um exercício agora, um exercício passo a passo, então, de criação de um repositório. Vamos colocar alguns arquivos ali dentro, fazer algumas operações com os arquivos, colocar os arquivos na staging area e realizar o commit, ou seja, a consolidação do nosso projeto. A gente vai criar um repositório, que eu vou chamar de exercício 01. Eu vou criar um arquivo projeto.txt, a gente vai alterar esse arquivo. Depois a gente vai criar mais dois arquivos, o tarefa.txt e o pendências.txt. O pendências em algum momento a gente vai renomear para restante.txt e aí a gente vai alterar esses arquivos de acordo, colocar na staging area e fazer o commit. Então, a gente vai lá para o git agora, vou abrir o git bash aqui no Windows e a gente vai realizar o nosso exercício. Então, vamos lá. O primeiro passo é criar o nosso diretório. Eu vou criar o diretório aqui mesmo, que é o diretório exercício 01. Então, para criar o diretório a gente usa o comando mkdir. Mkdir seguido do nome que a gente quer dar para o diretório, exercício 01. Enter. Está criado o diretório. Para ter certeza que ele foi criado, eu posso dar um comando ls e aí o diretório vai aparecer na lista. Está aqui, exercício 01. Muito bem. Ctrl L para limpar a tela. Agora eu vou entrar nesse diretório. Tenho que entrar nele para poder trabalhar dentro dele. Então, cd exercício 01. Cd change directory. Para a gente poder entrar no diretório. Enter. Para ter certeza que eu estou nele, eu posso usar o comando pwd. Aí ele vai mostrar o caminho completo até o meu diretório. Bom, por enquanto é só um diretório comum do sistema. É só uma pastinha qualquer do sistema. Agora eu vou inicializar o repositório nessa pasta. Eu vou transformar um diretório comum em um repositório do git. Para isso a gente usa o comando git init. Git init. Enter. Beleza. Inicializado o repositório git vazio no caminho que foi fornecido. E olha só, o nosso subdiretório .git foi criado lá dentro. Muito bem. Se eu der um ls, ele não mostra nada. Mas se eu der um ls-a, ele vai mostrar o .git. Esse "-a", aqui, é para mostrar os arquivos ocultos. E esse subdiretório .git do snapshots, ele é um subdiretório oculto. Bom, então eu vou limpar a tela. Agora eu vou criar o arquivo .projeto.txt. E eu posso criar os arquivos de várias formas. Aqui, no meu sistema, o editor padrão é o Notepad++, ou Notepad++. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso dar um comando start, espaço, Notepad++, espaço, e o nome do arquivo. Vai ser projeto.txt. Dou enter e ele vai abrir o Notepad++, já perguntando se eu quero criar o arquivo .projeto.txt. Eu clico em sim, o arquivo está criado. Aí é só digitar alguma coisa dentro dele. Por exemplo, eu vou digitar assim. Testando repositórios. Beleza. Agora eu posso salvar e fechar o Notepad++. Está criado o arquivo. Se eu der o ls, aparece o arquivo ali dentro. Agora eu vou colocar esse arquivo na staging area. Para isso, git, add, add e o nome do arquivo, projeto.txt. Coloquei na staging area. Se eu der um git status agora, ele vai mostrar que existe um arquivo, projeto.txt, e existem alterações para serem consolidadas. Muito bem. Então agora a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer um commit. Deixa eu limpar a tela. Git commit, menos m, para a gente poder colocar uma mensagem, e a mensagem entre aspas. Por exemplo, o projeto iniciado. Iniciamos nosso projeto com esse arquivo. Enter. Commit realizado. Dando um git status. Nada para comitar. A working tree clean. Então, a árvore de trabalho está limpa. Tudo ok. Beleza. Agora eu vou criar aqueles outros dois arquivos. O tarefa.txt e o pendências.txt. Bom, eu posso criar usando o mesmo procedimento do bloco de notas, mas eu também posso fazer o seguinte. Eu posso usar simplesmente o comando touch, t-o-u-c-h, seguido do nome que eu quero dar para o arquivo, tarefa.txt, e enter. Ele vai criar o arquivo vazio. A mesma coisa para o pendências. Touch pendências.txt. Pronto. Criei os dois arquivos. Se eu der um ls, ele mostra os três arquivos lá dentro. Se eu der um ls menos l, espaço menos l, ele mostra os arquivos com alguns dados. Por exemplo, o arquivo projeto.txt a gente pode ver que tem 22 bytes de conteúdo, que é o texto que eu digitei nele. Os outros arquivos estão vazios. Não tem nada ainda. Eles foram criados, mas não tem nada digitado dentro deles. Então, eu vou limpar a tela. Agora eu vou adicionar ambos os arquivos à staging area. Git, add. Como eu quero adicionar todos os arquivos que foram alterados à staging area de uma vez, é só usar o asterisco. O asterisco com carácter curinha. Dou enter. E aí, um git status de novo. Vai mostrar que os dois arquivos aqui estão prontinhos para serem consolidados. E aí é só a gente dar um git commit-m. Se você der o git commit sem o menos m, ele vai abrir o seu editor de textos padrão e vai pedir para você colocar a mensagem ali dentro. Então é mais rápido fazer direto por aqui. Mas fica a seu critério. Então, arquivos novos. Novos. Adicionados. Beleza? Enter. Feito. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou renomear o arquivo pendências.txt para restante.txt. Como é que a gente renomeia o arquivo aqui no bash? Comando mv. Mv seguido do nome do kudu arquivo, pendências.txt, espaço. E o novo nome que eu quero dar para ele. Restante.txt. Ele vai pegar o arquivo pendências e transformar em restante. Enter. Está feito. Se você der o ls, aparece ali restante txt e não mais pendências. Muito bem. Agora eu quero escrever dentro do arquivo tarefa.txt. Então eu vou usar o meu start, notepad++, que é o meu editor padrão. E o nome dele é tarefa.txt. Ele vai abrir o editor de textos e é só escrever alguma coisa aqui dentro. Então vamos lá. Testando. Mais um commit. Beleza. Digitei um código ali dentro. Salvo. E fecho. Beleza. Agora eu dou o git status. Vamos ver como é que está o status do nosso git. Olha só. Ele disse que eu excluí o pendências txt e modifiquei tarefa txt. E tem um arquivo não rastreado que é o restante txt, que é justamente o arquivo pendências que teve o nome trocado. Então o pendências deixou de existir e agora nós temos o arquivo restante ali no nosso sistema, que não foi adicionado ainda à staging area. E o tarefa foi modificado. Beleza. Então agora a gente vai adicionar os dois arquivos à staging area. Git. Add. Aí eu posso usar o asterisco para adicionar todos os arquivos. Ou, por exemplo, se eu quiser adicionar só os arquivos de texto txt, ponto txt. Eu coloco a extensão dos arquivos. Enter. E aí quando eu der o git status, ele vai mostrar os dois arquivos aqui que a gente precisa comitar. Que é o restante txt, que é um novo arquivo. Ele foi criado como novo. E o tarefa txt, que é um arquivo modificado. No qual eu escrevi um texto dentro. Muito bem, posso dar o meu git commit aqui. Mas vamos supor que eu não queira, nesse exato instante, comitar as mudanças de tarefa txt. Ainda vou fazer mais alguma coisa nele antes. Então eu vou tirar esse arquivo da staging area. Como é que eu faço isso? Git. RM. Menos menos. Cached. Menos menos cached. E o arquivo. Tarefa ponto txt. Enter. Foi retirado de lá. Se eu der de novo o git status, aí ele vai mostrar que um arquivo foi renomeado. Um foi excluído. E temos um que não está sendo rastreado. Então está aqui o arquivo tarefa txt, que eu acabei de retirar utilizando o RM. Se eu der um ls, os arquivos estão lá. Projeto, restante e tarefa. Agora eu vou dar um git commit. Vou colocar como mensagem. Opa, menos m. Mais um commit. Enter. Beleza. Então, tarefa txt, rename txt. Um arquivo alterado. Beleza. Agora eu posso, por exemplo, dar uma olhada no conteúdo do tarefa txt. Start. Notepad++. Tarefa txt. Testando mais um commit. Meu texto continua lá inalterado. Ele só não foi commitado. Muito bem. Vou fechar aqui. Para finalizar, vou dar um git status. Aí ele vai mostrar o que aconteceu no último commit. E, para finalizar, agora eu vou excluir tudo. Como é que a gente exclui tudo aqui? cd espaço ponto ponto para sair do diretório. Beleza. E aí, com o comando rm espaço menos rf, seguido do nome do diretório exercício 01, eu consigo excluir a pasta inteira e sumir com isso aqui do meu sistema. Por que eu vou excluir? Porque esse exercício finalizou e eu não vou mais trabalhar com esses arquivos. Então, só dar enter e tudo finalizado. Se eu dou um ls agora, ls, você vai ver que nós não temos mais a pasta exercício 01. Beleza, gente? Então, é isso aí. Nesse vídeo eu falei um pouco a respeito dos repositórios. Mostrei como inicializar um repositório. E como a gente cria um projetinho novo dentro de um repositório. Faz a adição dos arquivos, a staging area. E também como comitar esses arquivos. Bom, uma outra forma da gente trabalhar com isso é a clonagem. A gente também pode ter um novo repositório clonando um repositório já existente. Então, em vez de criar o repositório do zero e começar a colocar os arquivos ali, eu posso simplesmente copiar um pronto e criar um repositório baseado em outro já pré-existente. Só que esse aqui é um processo que a gente vai ver em outro vídeo, porque depende de um outro comando do Git. Tranquilo? Na próxima lição, vou mostrar como visualizar os logs de histórico e de versões do Git. Para a gente saber o que foi feito. Quem fez o quê e quando ao longo do processo de desenvolvimento de um projeto qualquer. Isso a gente utiliza os logs do histórico e versões para poder visualizar essas informações. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações, sendo avisado assim quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!